Olá, seja bem-vindo a mais uma dica da Nath. E a dica de hoje é verifique se você tem todas as memórias vazias e está levando todos os seus pendrives, seus HDs externos para poder caber todos os vídeos e fotos que você vai fazer durante sua viagem. Nada mais frustrante é do que você tirar uma foto da memória cheia e você ter que começar a selecionar as fotos para poder apagar. Então leve todo o seu material para sempre que chegar no hotel no final da noite você fazer todo o backup, colocar tudo nos seus HDs, nos seus pendrives para poder liberar espaço para o próximo dia, para poder tirar muitas fotos e muitos vídeos. Tá bom? Essa é mais uma dica da Nath. Beijo!